Fala galera, aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de como a gente pode zerar a mente, acalmar a mente de uma forma muito simples, através da reflexologia podal, onde a gente vai trabalhar ponto de cérebro, hipófise e o ponto de coração. Três pontos aí pra gente trabalhar. Lembrando que o ponto de coração é muito importante. Segundo a medicina chinesa, a mente, a nossa consciência, o nosso espírito, eles são abrigados no nosso coração. É ali que reside a nossa consciência, a nossa mente e o nosso espírito. Então, pra que fique bem claro pra vocês, é preciso saber o seguinte, que o ponto de coração é encontrado apenas no pé esquerdo, no mapa de reflexologia que eu trabalho. Existem muitos mapas de reflexologia, mas o que eu trabalho, a gente encontra o ponto de coração apenas no pé esquerdo. Ok? Então é uma forma simples, dá resultado, façam a prática, vale a pena. Lembrando pra que quem se interessar mais, quiser aprofundar no assunto, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do curso online de reflexologia podal. É um curso 100% online, com aulas práticas, teóricas e com mentoria via WhatsApp no decorrer do curso e posteriormente também. Podem, os alunos que adquiriram o curso, mandam dúvidas pra mim e eu respondo. Vou sempre mantendo ali esse contato pra facilitar o aprendizado. Tá ok? Bora pro vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.